O palhaço Leleco recebeu em seu programa uma participação especial. A primeira-dama do Piauí, Isabel Fonteles, concedeu uma entrevista contando um pouco de sua história e falando sobre ações e políticas públicas voltadas às crianças do Estado. O programa Teleleco tem 13 anos no ar aqui pela Rede Meio Norte e faz a felicidade da criançada aos finais de semana. A primeira-dama, Isabel Fonteles, destacou o trabalho desenvolvido através do Pacto pelas Crianças no Estado do Piauí. Sim, o nosso Pacto pelas Crianças do Piauí são ações transversais nas áreas de saúde, educação e assistência social para as crianças desde a gestação até os 6 anos de idade. E a nossa função no Pacto é coordenar, manter essa intersetorialidade para garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Estou muito feliz de ter participado aqui do Teleleco, um programa voltado para as crianças. Durante a entrevista, a coordenadora do projeto aproveitou para fazer o convite de uma programação montada para o Dia das Crianças. E aí, no dia 12 de outubro, nós iremos fazer o Festival da Criança na Poticabana às 16 horas e eu conto com a presença de todas as crianças lá. O programa Teleleco é exibido nas manhãs dos sábados na Rede Meio Norte e leva muita animação para as crianças, com desenhos, entrevistas e apresentações.